E o literário meu, que às vezes se escreveu na linha, outro pequenininho que começou a desenho, outra galerinha aí também, repremiada por começar a ver se a cunhia, se é meio chapa, não é como se já nasceu? Diga, meu amigo! Você participou também desse concurso? Cê tá todas aí? Eu já perdi no YouTube? Então, nós podemos fazer? Ah! Olha só, ele desenhou uma boa coisa, né? O pai, como quatro novos, escreveu o que? Dizemos estar rindo, assim diz aqui, porque eu comprei esse negócio, então, meio duro, esse cinturão, ele recalou, e olha aí, e o desenho meia-dou comigo, manda-me aí, ele manda-me a impressão, 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 e essa impressão que o pai nunca tá de mim, você nunca tá de 28 anos. Cê vê o jornalzinho, e o papai está louco, eu quero saber como é que a criança chega, que é da lista de planejar, porra, a gente te preocupa melhor, depois uma vez, então, menos que os vieram, outro é conselheiro, outro é o papai, cara, foi com vocês. E fazia que a gente estava lá na escola, e a igreja era feliz, em dia final, e toda a gente... então, chega ao chão do céu, para se inscrever, um abraço, 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 hugo, um abraço, Eu tenho que saber que eu vou mandar você nesse ponto, tá bom? Tá, tá, tá. Eu não tenho que fazer assim, vai. Ah, tá. Que legal. Que legal. Que legal. Mas qual desenho dela? Ela desencou a toca dela. Você gosta de desenhar? Não. E você gosta de desenhar mais com o laves? Porto ou com o laves colorido? Colorido. Polorido. Qual é a coisa que você gosta mais? Eu acho... Eu acho que é só. Você quer ganhar presente? Deze. Claro. O meu efeito. Foi a escuridinha também. Eu também falei que era uma... Exmoção que eu conhecia. Que eu conheci. Que eu conheci aqui. E ele é... Ele é... Que eu conheci o nosso livro. É o pastor Max. É o pastor... Tá bom? Só muito bom. Na sua voz. Legal. Então, eu vi... Ele veio comigo. Seis anos. Esqueci o Palácio. Olha a foto do rei da linda. O rei da funda do trono. A casa dos adorantes do Henrique, que é especialidade, o irmão. Tá aí, a gente é uma joia, a gente é uma joia, a joia, a joia, a joia. Olha só, Guilherme, parabéns, tá sendo sentente aqui. E não fez o que é de sol, não, ele fez tudo sobre o que tá aqui, o palácio, o reino, o reino, o reino. Olha aqui, tem lá esse... O que é que é legal? Isso me falta mais de desenhar, o desenho, onde pintar o desenho. Tudo bem, pintar, não faz pintar, né? Legal, parabéns, Guilherme, que tá com cada jato no Davi. Davi, no teu turno, com suas roupas, e regressa. Davi, para as guardiãs da sua roupa, parabéns, para a sua roupa. Legal, parabéns. E essa você, que causa muito. Falando, com muita certeza, olham, perguntei esses pequenininhos, participam de qual ministério. Fiquei, pois, a Daniela é a pequenininha, sabe? Fiquei, pois, também. Fiquei, pois. Fiquei, pois. Fiquei, pois. Fiquei, pois. Fiquei, pois. Fiquei, pois. E é uma tela dos leis. Bacana. Vi. Sins aninhos, olha a luz. Olha isso, viral. Que é uma arte bruda demais, que é uma talento daớtora. Olha a hora só, olha a a obra do senhor aí, sai passando e enxergando o Daniel, né? O quadro que eu queria deixar ali. Olha a vida, maravilhosa. Eu tenho história. E é o moço. Passa o que eu fiz? Eu já te conheço. Eu já te conheço. Eu já te conheço, porque eu já te conheço. Eu já te conheço, mas eu já tava aí, mas tá bom, eu também. Certo? 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 Quero dizer, de quatro anos, a cidade de Deus, não convém de Deus em um lugar sem. Hum. Eu já vou falar o que eu já entendo porque o Senhor não é a sua água, né? Ai, você gosta das coisas, não é? Qual dos vícios? Qual dos vícios que não é? Que a gente não dá pra ficar. Você mais conhece? Hum. Por isso eu não paro de pergunta. Como é que você está bom de cálculo? Porra, Diana. Quantos animais de cada espécie? Essa é uma pergunta. Quantos animais de cada espécie? 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 Por causa do homem? Eu falei, o que é isso? Não é? 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 Não, não é? Não é? Ai, você vai me perguntar pulinho! Ou tá? Mas também quer diálogo Tudo isso? Algumas nossas nossas Ah, eu queria que você falasse um pouco sobre você, e depois eu falasse sobre Jonas. E foi um grande que a gente tem construído, que é uma história um pouco pública. Não, foi um grande coisa. Mas eu não sei mesmo, que é uma coisa. Parabéns. Mas, sabe? Nossa, pegando ela também no concurso, e essa coisa, é o grande que surtei no próximo Se você tiver um encontro que cê ajuda a você, não. Sim. Não, mas na verdade, o professor de ensinar que ela mandava a falar que tem, ali no seu quase 20 metros, a duas horas, e minha lideratividade é bacana demais. Dizem todos os filhos, que os filhos de estrelas, como ela? Sim. Então, o que eles gostam de que a história de estrelas, de um mundo, de ritóricas, né? As histórias de estrelas, é muito legal, porque foi fácil de escrever. Ela pagou muito? Passou muito a risco, não? Ah, não se... Muito fácil de escrever, que é fácil de escrever. Mas se você fizer uma história, a gente não foi lá ler mais a mídia para escrever, Não a gente deve dar bíblia com essa história de um filme. Então, como é que foi? Como é que foi? Naturalmente, você gosta de escrever? Gosto, eu já escrevi dois textos já. Um foi para o Corilânio. Arrado. 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 E na sua escola, fora da igreja, a professora lá também passei a desabriando você. Sim, a gente tem um diário que a gente escreve e a gente escreve textos sobre a nossa vida. Sem falar, ele está sendo semelhante. Eu não quero dizer, você vai ter as palavras de cidade. E a gente tem uma palavra de um desenho de um movimento. Para que a gente escreve seu texto aí. E a gente escreveu. Paulo. Paulo. Bacana. Por que ele falou? Eu achei que ele era uma pessoa de Deus, que eu não encontro com Jesus, né? Eu sou uma pessoa de Bíblia. Eu sou uma pessoa de Paulo, que é uma pessoa de Bíblia. Você tem essa questão de se dedicar a gente que me abre a história de Bíblia. E se refém, fora da história de Bíblia. Sim, muito bom. Eu acho que é esse interessante. Eu tenho essa questão de se dedicar a gente. Quem abre a história de Bíblia, fora da história de Bíblia, que você fez aqui? Sim, muito bom. Paulo. E aí, a gente vê esse tipo de cartilho de Cícero, que é o peixe. Gostei, cara. E sim, nunca mais. Sim, é. E eu acho que é um וT Okina. Aqui tem uma palavra de novo. Me lembro. Bem,rada. Vamos lá. Obrigado.